A Academia Ágil lá em Manaus vem fazendo, juntamente com o meu professor Henrique Machado. Final da categoria Galo, categoria acima de 54 quilos. A final entre o Marcos Norat, que está com o kimono azul, da Academia Grace Humaitá, enfrentando o Marcos Oliveira da Academia Carlson Grace, com o kimono branco. O juiz aí, o Cabelinho, que também é capoeirista, já consegue a vantagem do Marcos Norat. Consegue aí passar a guarda do Marcos Oliveira e consegue três pontos do Marcos Norat. Não conseguiu estabilizar a posição, novamente consegue aí. Se firmar ali o Marcos Oliveira, mas agora não. Agora estabiliza a posição. Conseguiu aí concluir a passagem o Marcos Norat e ganha mais três pontos. Está levando grande vantagem no combate, até o momento, o Marcos Norat. E agora sim consegue raspar as duas pontes para o Marcos Norat. As panas caindo por cima, firme estabilizando a posição, caracterizar os dois pontos. O Marcos Oliveira vai tentando usar ali o braço direito para tentar um ponto de apoio, uma base. Vai tentando segurar a perna do Marcos Norat. Vai tentar aí repor a guarda, mas está difícil. Agora consegue aí a montada do Marcos Norat. E ele consegue aí quatro pontos, hein? Justamente, na montada. Quatro pontos que ele conseguiu montar e com facilidade ali o Marcos Norat. Está fazendo um grande combate o Marcos Norat. E já está aí buscando a finalização agora. Ali o posicionamento do árbitro do Cabelinho. Acompanhando tudo de perto. Marcos Norat vai sobrando nesse combate na categoria. Pesa o galo. Vai usando também a mão ali para espremer a cabeça do Marcos Oliveira. Usa também o pé. Está aí tentando pegar o braço. Situação muito complicada aí para o Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira vai tentando uma alternativa nesse momento, mas chega numa situação complicada. Ele fica ali sem saída praticamente. Vai tentando uma chave de braço ali o Marcos Norat, hein? Está com o Armilock aí encaixado. Falta apenas o ajuste final para ele consiga finalizar. Bateu, bateu, finalizou. Finalizou. Grande vitória do Marcos Norat. Usando ali uma chave de braço. O Armilock. Ele sai para cumprimentar ali o seu técnico. Uma vitória incontestável do Marcos Norat da Academia Grace Maitá diante do Marcos Oliveira. Falaram aí para o Reuler Grace e para o Walker Grace. Eu vinha treinando muito, muito. Cerca de três meses que vinha treinando no campeonato. Não tinha como não ser meu. Agora que você conseguiu o primeiro lugar, como é que você está se sentindo? Com certeza maravilhado. Esperando que é a próxima competição. Quem pensa que no Jiu-Jitsu a luta é só no tatame está enganado. O Jiu-Jitsu também está brigando por uma causa nobre. Só neste Mundial foram arrecadados 1.300 quilos de alimentos não perecíveis. Cada atleta colaborou com 1 quilo na hora da inscrição. As infrações disciplinares que ainda vão ser definidas pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu também vão ser pagas com alimentos não perecíveis. A iniciativa começou no Mundial de 2000. E mais de 10 toneladas já foram doadas para diversas instituições de caridade. Melhor a imagem do gente como atleta. O de Jiu-Jitsu também. O pessoal vê que o Jiu-Jitsu não é esse vandalismo que todo mundo acha que é. Está aí a gente correndo atrás, arrecadando alimento para ajudar o pessoal, a entidade carente, todo mundo. Isso é legal. Isso é muito bom. Quando a gente faz alguma ação social para as pessoas mais carentes, com certeza é isso aí. Só vem engrandecer o esporte. O que é tirar um pouco de quem tem mais para dar para quem tem menos. Mas isso aí tem um grande valor não só aqui na terra como no céu. Eu acho que está muito bem feito e muito bem entregue aí, esses alimentos aí. Quanto mais penalidades, maior a arrecadação de alimentos não perecíveis. Faltas leves, como pular a grade, tirar o kimono, são curidas com 30 quilos de alimentos. As médias, quando o atleta fala palavrão durante a luta, por exemplo, podem render de 50 a 70 quilos. Já as faltas graves, como xingar o juiz, podem passar de 100 quilos de alimentos. Acho legal, pelo menos o nego vai respeitar um pouco mais do que já está respeitando. Agora vai doendo o bolso. Então é legal, achei uma iniciativa boa. Isso foi uma coisa muito positiva. Uma coisa que todo mundo está satisfeito em fazer isso. Eles colaboram com satisfação. E, poxa, acho que se todo o esporte e as pessoas se mobilizassem fazendo isso, a gente poderia acabar com a fome no Brasil. E na final estão o Carlos Lemos, da Academia Gracie Barra, com o kimono branco, enfrentando o André Soares, da Academia Brazilian Top Team, com o kimono azul. Ele consegue torear, mas não estabilizou aí a passagem. O Carlos Lemos, mas consegue uma vantagem, já quase indo para as costas. Conseguiu montar, conseguiu uma vantagem. Quase indo para as costas, não conseguiu pegar as costas. Só consegue a vantagem. Vai tentando pôr agora o gancho. Com o André Soares, com a mão direita, vai aí segurando a perna direita do Carlos Lemos para evitar que ele consiga o outro gancho. E, com isso, mais quatro pontos. E aí vai estar muito mais a vontade até para tentar estrangular. Vai tentando achar o ponto certo para fazer estrangulamento. O braço direito ele posicionado, o ombro vem pedindo que o Carlos Lemos consiga esse estrangulamento total como ele quer. Continuou agarrado, posição muito justa, bateu. Batendo, portanto, aí o André Soares não conseguiu aguentar a pressão do Carlos Lemos, da Academia Grace Barra. O Carlos Lemos vencendo aí, finalizando o combate diante do André Soares, da Academia Brazilian. Top Team, final da categoria, Pluma. Todo mundo é duro pra caramba, todos os competidores são muito bons. Mas eu vim confiante, vim para a batalha. Eu tudo certo, graças a Deus. Deus me honrou hoje. Estou muito feliz por isso. Glória a Jesus. Esse estilinho aí, ó, seus costeletos. Elvis, Mr. Chembre, Nino Chembre. A volta do mestre Ricardo de la Riva ao tatame vai ficar na memória do público que lotou o Tijuca Tênis Clube no último dia do Campeonato Mundial. É, não era para menos. Ricardo não competia no Brasil há nove anos. De la Riva começou a praticar jiu-jitsu com a família Grace. E mais tarde, montou sua própria academia. Aos 37 anos, ele enlouqueceu a torcida nas arquibancadas ao derrotar Fernando Lopes. Na segunda luta, de la Riva foi ainda mais competitivo. E mostrou o talento que o consagrou na hora de finalizar Bruno Passos. Leva, 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 leva. Leva, leva, leva. Vai bater, vai bater. A torcida mais empolgada do campeonato foi o Delírio. A semifinal contra Fredson Paixão foi emocionante. A luta foi uma das que mais chamaram atenção em todo o Mundial. Mas faltou gás para conseguir uma reação nos minutos finais da luta. Você fica meio fora de ritmo da competição. Eu contato com o tatame. São lutadores novos. Todo mundo com maior disposição. Realmente dificultou um pouco, mas eu consegui passar por duas lutas difíceis. Essa era a semifinal. O Fredson, grande lutador, já vem ganhando todas as competições. Mas acho que eu até lutei bem com ele. Eu estava parado nove anos. Alguns nunca tinham me visto lutar. Foi a primeira vez. Espero não ter decepcionado ninguém. Afinal, como você vai acompanhar, acima de 66 quilos, a categoria peso-perna, o árbitro, o cabelinho. Ele já vai tentando ali pegar a perna do Anderson Bezerra, tentando levar para o solo o combate. Não sei se está vendo a final da categoria peso-perna, o Anderson Bezerra contra o Fredson Paixão. Aumentação muito grande. Já saindo, girando e oferecendo a guarda aí o Anderson Bezerra. Está aí já tentando encaixar o armlock. Está buscando a finalização do Fredson. Está com a perna ali em cima do rosto do Anderson Bezerra. Isso está atrapalhando com certeza um pouco ali também a respiração dele. Ele tenta segurar de novo o pé lá do Anderson. Está tentando achar o ponto. Conseguiu aí montar. Isso, justamente. Da chave de braço ele já saiu para a montada. Já que não conseguiu, subiu e garantiu aí quatro pontos. Quatro pontos, portanto, para o Fredson Paixão. Vai levando grande vantagem o Fredson Paixão. Tentando montar de novo. Dessa vez aí pelas costas. Consegue a vantagem. Está com apenas um gancho. Vai tentar por outro gancho. Para conseguir mais quatro pontos. Ou então finalizar. Como fez o Carlos Lemos, né? Estava com apenas um gancho, mas também estrangulando. Ou ele estrangulava ou ele metia o gancho. E ele está tentando estrangular aí, borracha. O Fredson Paixão, ó. Justamente. Pode ter mais uma finalização aí. É, e é o fim do combate. É, ele bateu e não deu nem para ver. Mas o Fredson parou. Mesmo o cabelinho não tendo vista ali, o Fredson mesmo parou. Machucou, inclusive, um pouco ali a mão o Anderson Bezerra. Final de combate. Finalizou aí o Fredson Paixão, que vence a final da categoria peso-pena. Devido ao treinamento e ter estudado a fita dos meus adversários. E graças ao meu professor e o mestre Oswaldo Alves aí, que tem me ajudado muito. Poxa, e adeus também para me dar essa força, né? Agora rolou uma torcida forte para o Della Riva. Isso aí botou medo ou não? É, não é questão que botou medo, mas é a tradição que ele tem. Ele é um campeão de muitos anos aí. Ele é o nome no jiu-jitsu, então tem que respeitar.